Música de introdução Hey galera, aqui me fala o Felipe, estou fazendo vídeo com minha mãe Oi galera, mãe do Felipe Vamos jogar blá 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 chamado Poligons Eu quero ver, olha, é TDM, que é Team Neumat, que é quem conhece, né Olha que legal, olha que bonito, olha essas pontinhas Esse é o meu time, que é Esqueleto Esqueleto Nossa, estou passando por cima As cara nem me viu, eu saio voando aqui Tá, isso eu não sei fazer Os catar, não, 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 não Ai, matei, matei o rio Eu matei os ovos a blá blá e eu morri pelo Mario Mario, 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 Marinó, Maritó Maritó Ah, tinha uma caixa ali, porque elas sumiram ali, caixas tão bonitas ai ai que cara atrás esse fernando é um chato tem um cara morto tem um cara morto igual a ele porque eu vou ficar morto aqui após Vai pôr Olha, vai até por aqui Batei o luxo Eu nunca ganhei nenhuma partida porque meu time era ruim Team Deathmatch Fica matando, matando, mata Mata, mata Se mata Então Eu matei o Wii Não, eu matei o cara que tava atrás dele Como pode matar o cara que tava atrás dele Pera aí, eu tô usando a arma errada Pronto Eu tô usando a arma certa Que é uma estótica de graça Eu não sei Eu não sei se é de graça Eu já comprei e sei lá Porque eu joguei isso aqui faz tempo Tempo, tempo, tempo Quando eu jogava eu vendei outro Mata, 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 mata Ai, tem que recarregar Pera aí, recarre Re-ca-re-ga-reca Re-ca-re-ca Re-ca-re-ca Nível 7 eu não sei porque a gente sabe de nível Nível, quem souber aí Manda nos comentários Olha, caixa, caixa Pega caixa Peguei 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 Não, Fernando Amei meu Fernando É, se isso não fosse uma novidade mesmo Batei Ae, caramba Pera aí, eu suti o vermelho Ah, só ele vai ganhar Opa, não sei Os caras saiu A balde vai... Não, não, eu tô perdido No mapa Tá vendo gente, não fique perdido no mapa Olha o mapa Opa, não é o mapa Desculpa Não, não, o Fernando não, velho Fernando não, não, não disse que é o Fernando É o Fernando É o Fernando Que dó que é o Fernando É o Fernando Um, cinco, um, um Quem Mil, dez, dez É o mesmo É o Fernando Bólinho Por quê? Porque ele Não sei por quê Ah, não Me tico de... Ah, não Eu dei com luxo, né Não dei pelo Fernando Porque o Fernando é... Que chato Não Não, eu buguei Eu buguei Que idiota Eu buguei Não, eu buguei não Ai, corre Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, cara Tá cagando Tá cagando Tá cagando Tá cagando Budiu Ah, mano Mentira Ivi Irivi Não é Ivi É Irivi Irivi Tô ruim Tchau 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 Cinco Vou matar alguém por último Vou matar... Não, porque eu saí voando Ê Ê Brute Ah, mano Mentira Mentira que o filho dá um ganhão, velho Não, não Mas então, galera Eu vou formar aqui Tchau 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 Vai pô Vai pô Vai pô Vai pô Vai pô Porque eu ganhei Ósidu Mano, já... E quem que é essa tal de Osidu? Ósidu Deixa eu ver quem é que é essa Osidu, velho Peraí Osidu 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 Cadê esse Osidu? Osidu Mentira Não Não, não compensa não, filho Melhor você ficar juntando o dinheiro Mas ó... Fire rate é muito Só dá... Dois Des... Pronto Muito pouco dano Mas é muito rápido Mas então, galera Eu vou ficando aqui Tchau Tchau